A minha escola tem amor e tradição Bate no peito e diz Vira a alegria Saravá, alegria, saravá Saravá, meu povo, saravá, pai Oxalá Saravá, alegria, saravá Saravá, meu povo, saravá, pai Oxalá Peço licença a Deus, Pai Maria Todos os santos e filhinhas Ao pisar do sagrado dançoar Fez o Brasil iluminado com o lugar Preto velho chegou na roda Vente aroanda, mema de Angola Preto velho chegou em Saravá Vente aroanda, mema de Angola Vovô falou da moça das sete linhas Também contou de mistérios e magias Ei, caboclo, curanteiro Ei, caboclo, laranhe Ei, caboclo, dada Levaram a mão para a boca Na encruzilhada, roda-cigana Força formosa É tão bonita que parece uma rosa Roda-cigana, força formosa É tão bonita que parece uma rosa Vem chegando Vem chegando, vem chegando a enrijeada O amanhã, nos olhos aqui assada Água de lavar, vem ser bonita Marinheiro, marinheiro, que é manja Devido pelas bordas, com muita fé Essa que importa, marcha Abre caminho e se amoreça Amor, amor Somos irmãos, um bando é amor Olha, gira, gira Olha, gira, gira Olha, gira, gira Vem casas pra subir Vão me saudar Saravá, alegria Saravá Saravá, meu povo Saravá, vai gostar Saravá, alegria Saravá Saravá, meu povo Saravá, vai gostar É sua licença Adeus, Pai e Maria Todos os santos E guias Apesar o sagrado canto ar Alamarquinhos Olha, nossa alegria aí Vem chegou na roga Vem de arroga Pema de ancola Vem chegou na roga Vem de arroga Pema de ancola Alamarquinhos Vem que ficou o valor Da força das sete inas Também ficou bom E deixe de mais guiar E mean Caramba, é a pepla Amor, amor Meu carnaval Rasa Import é um alforo Mas a picara Bota cicada Coisa formosa É lunar que parece umaonta Minas bailas Bota me acicardo Vem chegando, vem chegando a invejada O amanhã nos olhos da criançada Água de lavar, vem sair com vida Farinheiro, farinheiro e evangelho Seguindo pelas bandas, com muita fé Nessa que manda, axé Abre caminho, sambor e sambor Somos irmãs, o vale é alô Olha, gira, girou, olha, gira, girar Canta pra subir, vamos saudar Saravá, alegria, saravá Saravá, meu povo, saravá, vai ouçar Saravá, alegria, saravá Saravá, meu povo, saravá, vai ouçar Saravá, alegria, saravá Vamos cantar, vamos cantar Saravá, saravá, alegria, saravá Saravá, meu povo, saravá, vai ouçar Bate no peito e diz Frilha, alegria da Zona Sul Saravá, alegria da Zona Sul Saravá, alegria da Zona Sul